9º dia da novena, São Pio de Petrotina, que tanta marches à Santa Mãe Igreja, intercedei junto ao Senhor para que mande operários para a sua messe e dê a cada um deles a força e a inspiração dos filhos de Deus, pedindo-vos também que intercedei junto à Virgem Maria para que ela faça retornar ao seio da verdadeira igreja os que erraram fora dela, abrigados por fim no único redio de Cristo, farol de salvação no mar tempestuoso desta vida, permanece sempre agarrado à Santa Igreja Católica, porque só ela pode dar a verdadeira paz, pois só ela possui Jesus sacramentado, o verdadeiro príncipe da paz, São Padre Pio. Coroinha do Sagrado Coração de Jesus Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, aqui estou batendo, buscando, pedindo a vossa graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, ele vos considerar. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca. Apoiando-me na infalibilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impulsivo não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos a graça que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Pio, presbítero, a graça singular de tomar parte da crucificação do vosso Filho, e que por seu mistério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão que, associados continuamente aos sofrimentos de Cristo, sejamos com alegrias conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.